Adoro pizza com Guaraná Fala meus amigos, sejam bem-vindos ao canal do Guaraná Foi muito forte, desculpa, perdão Sejam bem-vindos ao canal do Guaraná, aonde a magia acontece, aonde todo mundo é feliz E hoje vocês já viram o cenário que está interessante Mas antes de tudo eu queria apresentar pra vocês um convidado que eu trouxe pra vocês hoje aqui E aí, viretinho E aí, cara Como é que você está? Você apresenta você Eu acho que é você falar seu nome é melhor do que eu falar Eu estava fazendo um... é... Fala vocês o nome Eu sou o Thiago Sem T, conhecido também como Thiago Sem T Antigo Iago, né, que é meu nome real, na verdade Thiago Sem T é só um pseudônimo que a gente cria Porque a gente é criativo e inventa as coisas Estou muito mais satisfeito aqui do que eu estarei em qualquer outro lugar e eu amo Obrigado Eu amo Se você foi ver a primeira vez que eu vim eu fiquei mais tímido Eu fiquei todo retraído, parecia um pintinho com filóso É que eu não sou tímido Não é não? Você é de boa? Não, sou de boa Mostra o... O que que nós vai fazer, Thiago? Eu te chamo de água, Thiago ou Thiago Sem T? Pode chamar de Diago e Thiago Sem T Não, mas é só um, né? Qual que você gosta mais? Eu acho que qual que é você que você vai falar assim Nossa, eu gosto de... Pode chamar de Thiago Sem T, Iago Mas não é grande? Não é grande Thiago Sem T? Vamos de Iago Vamos Iago Chama de Iago então Vamos Iago Tá Vídeo de hoje, vamos fazer uma receita aqui, né, muito famosa de pizza, né? Estou ansioso Está com sede? Estou com sede? Estou com muita sede de Guaraná Então espera aí que eu vou pegar um negócio para você Ah, tem? Não acredito, quem diria? E esse daí foi bem que a produção colocou gelado já para gente 5 reais na revenda Eu sempre estrogo essas paradas Vamos brindar? Brindar, vou brindar para o Guaraná Hum Qual que é a sua bebida favorita? Guaraná sem açúcar Foi rápido, eu me babei um pouco Coincidência, você está bebendo isso hoje, né? Não precisa beber tudo agora que tem o resto do vídeo para gravar só Não, mas tem mais duas ali, ele falou que está gelado também Está tudo quente Está tudo quente Eu amo Guaraná Está gostoso mesmo Sempre está gostoso Vimos na internet um rapaz que fez uma... É um rapaz ou uma rapaz? Todos eles Todos Nós vimos uma moça, um moço que fez uma pizza A menor pizza do mundo E ela tinha 2.5 cm³ Não, a gente vai fazer menor então Quanto que é 2.5 cm³? Você sabe falar em dedo? É metade de 5 Sim, mas tipo assim, por exemplo É de acordo com Einstein É diâmetro? Não é centímetro? 2.5 cm de diâmetro É uma bola Entendi Tá Então ela é redondinha, é tipo isso aqui Entendi, eu achei que era só uma fatia Não, é uma pizza mesmo Desse tamanho aqui Então a menor pizza do mundo tem mais ou menos esse tamanho aqui E o que que você falou? Qualquer ideia? A gente vai fazer menor que isso Só que foca, né? A pessoa fica olhando isso aqui, né? Não pode fazer, não tem problema não, né? Desculpa, vai lá É um ok, na verdade, se você ver Você não fica com calor com isso? Mas é bom para suar, sabia? Por quê? Porque os poros, eles precisam expelir o líquido do seu corpo Temos a receita aqui, né? Aproximadamente 2 xícaras de farinha de trigo, 320 gramas Espera aí, Brino Primeiro, mostra aí a pizza que vocês vão usar Ah, é verdade Desculpa, eu não consegui prestar muita atenção Olha aqui, ó Que você estava falando que eu estava tomando guaraná Que combina muito com pizza Combina muito com pizza e guaraná, não é? Muito Toda vez que eu peço pizza em casa, sabe o que eu peço para beber junto? Eu peço primeiro o guaraná quando ele chega Aí eu peço pizza em guaraná Chega mais guaraná Pode ter mais um, né? Fazer dois Um não dá Pizza combina muito com guaraná, ó Essa pizza é verdadeira ou fica difícil? É verdadeira Olha Mas pode comer? Tipo, é... Eu já me humilhei Ah, não posso aceitar então? Vai, por favor Come, come o piquicinho, come Obrigado, Brino Nossa, mas combina demais Você não bebeu ainda, Brino? Você vai ver quando beber, você vai ver que combina muito Tá de boa? Comida mesmo, né? Uhum É, pizza boa realmente com guaraná que combina muito Não é pegadinha, não Hum, combina muito Não combina? Nossa, nunca comi nada tão gostoso Você quer dizer que nunca bebeu nada tão gostoso É, você nunca está fazendo comensão da pizza ou do guaraná? Eu vou descapar direito Bom, temos as medidas aqui da pizza Porém, eu acho que para nós não destruir o meio ambiente A gente vai fazer, vai tentar fazer com o mínimo de ingrediente possível Só que como a nossa menor pizza vai ter só 3cm A gente vai tentar usar... Se eu pegar só essa pizza e cortar ela um pedacinho menor Não, vocês tem que fazer do zero Hum, tem que ter, né? Você tem que ter, né? O sistema, né? Tá no Guinness Book isso aí, pô Mas vai... Deu refluxo Mas vai precisar de 320 gramas de farinha Só que se nós proporcionar Isso aí é para uma pizza de 30cm Tá Então é 32 gramas Tá certo? Sou ruim de conta, tá vendo? Não, se você só dividir por 10 vai dar uma de 3,5cm Mas aí nós tiramos um pouquinho Daí vai dar certinho 32 gramas de farinha de trigo O que é farinha de trigo? Isso daqui? Você vai ficar comendo ou vai ajudar? Eu não vou Estou só terminando de tomar uma guaraná que eu adoro Ó, vamos precisar Só que todo mundo tem em casa, né? Essa forminha de coração aqui, né? Tem nas casas de todo o Brasil Mas não tem a balancinha, não? Não Faz na mão assim e fala Hum, eu acho que está com 10 Tem que ser no feeling Eu sou bom no feeling Faz aí no seu então Tá dando refluxo, né? Você foi arrotar no cantinho Foi? Eu arrotei também, pode arrotar Eu lembrei de uma piada aqui, eu estava pensando nela Depois eu falo Eu vou começar então Eu não sei muito bem o que é ingrediente realmente Isso aqui é água? Acho que é Por que vocês falaram nossa? Alguém falou nossa Por que foi nossa? Vocês pegaram aonde? Vocês pegaram aonde? Estava lá na rua passando Água de chu... É água potável Tira 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 Esse aqui Isso aqui é açúcar ou fermento? Ou é sal? É sal Eu pus na boca Já pus? É sal? E o fermento? Fermento é esse aqui ó Não, esse aqui é a farinha Esse aqui é o fermento Aprende com quem sabe Ingredientes, duas xícaras de farinha de trigo 320 gramas Então eu vou precisar de duas mini xícaras Eu juntei a farinha Botei um pouquinho desse negocinho pra fazer crescer que é o fermento em pó Botei um pouquinho do sal Tá Botei um pouquinho d'água Vou botar um pouquinho de óleo Tudo as olhos nu As olhos nu Tudo tranquilo Porque eu acho que o que mais vale aqui Não é tipo a quantidade e a qualidade É o amor É o amor É quanto você sente que é, entendeu? O que vale aqui é mais a garantia do que no final a gente vai ter uma pizza com Guaraná pra combinar Pra comer e vai ser uma mini pizza de Guaraná Se não tivesse a gente teria que comprar um Guaraná porque eu adoro Guaraná Gosto bastante Eu iria correndo agora pra próxima esquina Ó, acho que já tá pronto pra você pôr Daqui a pouquinho, falta um pouquinho ainda Cara, não tô conseguindo... é muito diferente, eu tô vendo em inglês a parada Sério, é difícil Sabe quando você vê uma conta que você nunca viu na vida? Você toma remédio controlado? Toma, mano Eu também Sete? Sete? Sete horas por dia tomando remédio Isso daí foi legal, isso daí, isso foi tão bem, isso daí Ficou muito criativo Pega o ponto aqui, produção Olha aqui, ó Isso aqui vai começar a fazer o ponto da pizza, tá? Você de casa Ó, fazendo assim, ó Isso aqui é muitos anos assistindo Ana Maria Braga, Palmeirinha Cinco gramas Seis e meio Seis e meio Seis e meio Isso aí você joga mais um pouquinho Eu acho que ficou um pouquinho aguado, vou botar um pouquinho mais de farinha Qual que é o ponto da massa crua de pizza? Não sei, velho Eu não faço ideia Ela é mais durinha ou ela fica mole e ela fica dura no... Eu tinha um vídeo aqui Você tinha um vídeo, você só falou agora Fizemos Fizemos Tá, viu... Fizemos Fizemos E uma colher de sopa de fermento em porto Que fermento pra bolo Fizemos Mitzure um pouco e acrescente 3 quartos de xícara de água Fizemos Fizemos 1 quarto de xícara de óleo Fizemos Esture um pouco quando eu não conseguir mais misturar com a espátula Você vai terminar uma mão até que não sobe mais nada de farinha na bacia Fizemos Não ficou assim Fica assim Faltou farinha.. Não foi que eu colocue muita água Vamos começar com zero mesmo E se eu te der um pouquinho da água? Que daí o meu já tá com bobo. Pode ser. Não, mistura junto, a gente não pode fazer amizade assim, né, aqui. Eu acho que por que nós temos que ser inimigos? Vocês estão incentivando a distribuição. A gente vai dividir só a massa. E sem Guaraná, já pensou as pessoas que morreram sem tomar Guaraná? Vai um contra o outro, porque a gente vai tentar duas para ter mais chances de dividir. Tá certo. Tá bom, a massa acho que ficou boa. Agora ficou melhor, viu? Tá vendo como que a união vence? Mostra ali para ele ali, para o rapaz ali. A câmera é meio. Missunando. Ah, mas um pizzaiolo de verdade faz com não, né? Eu vou fazer ainda. Deixa eu trabalhar. Depois divide comigo? Divido, divido. Mas ela tem que ficar seca ali, pelo que eu entendi. Começou colocando os ingredientes aí, sem lavar a mão, sabe? Nossa, que porco, Bruno. Se eu fosse você, eu nunca mais iria. Mas eu estou catarrente, eu vou fazer o quê? Tem uma máscara aí, para a gente só distanciar aqui. Nossa, olha. Não, eu vou fazer uma parada aqui, ó. Vou untar a mesa. Claro que você vai comer essa pizzacinha gostosa que eu estou fazendo. Dá um pouquinho que você pegou para você, querido. Deixa, joga aqui, ó. Vai jogar aí? Aham. Está untado já. Untar, sabe o que é untar? Uhum. Que arte, Bruno. A expressão que você coloca na força. Eu acho que é assim que faz, sem brincadeira. É, mas eu vou colocar um pouquinho mais, que ela está muito... Eu acho que o legal é você mesmo fazer com a mão e eu ficar aqui de lado. Tá bom. Aí eu vou vendo você fazer. Calma aí que já deu ruim aqui, Bruno. Vai aí, vai aí, legal. Arraspa a minha mão aqui. Não, não tem porquê. Não tem como aí. Não, a mão, pega isso. É porque ele falou assim, quando ficar seca, né, a gente super... Pus a mão muito cedo, eu acho. Joga uma farinha na mão. É normal assim, fazer essas coisas no primeiro vídeo. Eles fizeram fazer também. Mas depois você vai melhorar. Não, o que é isso? Eu quero fazer a pizza. Mas isso aí é legal, eu acho super legal participar desse processo criativo que você está fazendo. Por que você não participa? É que eu acho que é muito pouquinho, ó, para fazer. Mas ela é a menor pizza do mundo, cara, tem que ser pouquinho. Não, então, mas faz atenção. Isso aí já é a massinha. Mas ela é tão pouco que a ponto de não estar rendendo nem a bola. Mas é porque você não está raspando, né, velho? Está rendendo na minha mão. Olha aqui, olha isso aqui que eu vou fazer agora. Agora sim. Temos um... Amassa. Tem uns amassas, sim. E esse resto aqui, pega também. Quem vai comer isso aqui? Eu estou ansioso. Eu não vou comer, não. Você sabe que as maiores receitas do mundo foram feitas com a mão? Saber que na Índia eles fazem o frango na rua? Aqui também. Eles pegam o frango e jogam na rua só para fazer. Às vezes ele tem até fogão lá. Já deve ter airfryer lá. Eu acho que airfryer, inclusive, foi criado no Brasil, eu acho, sabia? Eu vi esses dias. Também lá, passou lá no canal CBN, né? Nó do Mundo, Iberê Tenório. Estava com ele ontem lá. Sério? Deu um beijo para você. Ah, você está zoando. É que eu gosto dele, eu fiquei emocionando, eu fiquei nervoso. Eu estava lá com ele, lá no negócio do YouTube, lá ontem. Você viu o vídeo dele no Submarino? Não vi, cara. Conta para mim como é que foi. Ele fez um vídeo no Submarino, um Submarino caseiro, com garrafa pet, os bagulhos assim. É mesmo? E ele sobreviveu, primo? Sim. E aí, está aí, né? Ele fez lá. E aí, já fez uns testes em vários lugares com o navio lá, com o Submarino. Deu uma avançada na massa. Caramba, o senhor está legal. Eu acho que você mexe com comida e você fingiu que não. Isso aqui eu aprendi muito, sabe com quem? Ana Maria Braga, Loro José. Sinto falta. Agora é o outro nome, né? Caraca, moleque! É disso que eu estou falando. É disso que eu estou falando. Eu estou me sentindo um cocô aqui, que eu não sei fazer nada. Nossa, eu fiquei muito feliz. Eu te dou um pedacinho da minha, qualquer coisa. Não, cara, eu quero fazer o meu, 200. Você colocou mais massa, é isso? Aham. Estou botando massa até ficar duro. Hummm. Lá ele. Adoro esses memes. Você sabe imitar o Manoel Gomes? Sei. Faz. Ah, meus amigos! Que... Você faz igualzinho! Você achou? Eu estava com ele ontem também. Eu fiquei tentando ontem, eu vi um vídeo no YouTube que o cara ensina a imitar ele, mas eu não consegui. Eu fiquei tentando, eu não consegui. E ele é engraçadíssimo, cara. Ele é muito engraçado. Ele contou uma piada. Me ensina a imitar ele. É muito treino. Pronto. Mas é a voz. A voz, você... Olha, meu amigo. Você vai, tipo... Você vai, entendeu? Eu estou encantado. Obrigado. Eu estou sentindo que, tipo assim, ela está ficando densa. Densa, densidade é diferente de força e dureza. Você sabe, né? Hã? Tá. Está começando a ficar grudando. É, porque... Está parecendo o vento. Você está suando os seus poros. Lembra daquilo? Caramba, você vai ficar com um gostinho de verão. 3 centímetros cúbicos, né? Mas nós vamos fazer um pouquinho menor. Você perguntou do meu... É, do seu... Sabe que para o pintinho nascer do ovo, da galinha, ele precisa ser fecundado por um macho, galo. A galinha que não tem o macho, o pintinho é algo industrializado que é vendido no mercado, para a gente consumir. Sabia disso? Não sabia mesmo? Você achou que qualquer ovo que você compra vai sair pintinho dentro? Não, fiquei sabendo isso aí já. Você está falando sério que você não sabia? Não, sabia. Não sei. Você falou que era da roça. Sabe o bagulho que eu gosto de falar? Aqueles negócios, tipo assim, duas pedaladas estourou a corrente. Fala, então, para me ver. Duas pedaladas estourou a corrente. Caramba, você gosta mesmo de falar. Você sabe fazer outras analogias disso? Sei, é... Duas catarratas já saiu todo catarro. Duas limpadas na bunda já saiu todo cocô. Fica ruim. Você até jogou envolvimento com cancelamento? Já fui, já fui. Não me compactou com isso, eu sou distinto de você, fui convidado para o mesmo dia, não me compactou com as mesmas ideias. Calma, vai ficar tudo bem. Essa parada aí... Quanto tempo você trabalha com internet? Se é que você pode... Seis dias, mais ou menos. Sai pouco tempo, né? É, coincidentemente. E aí, você já foi cancelado já ou ainda não? Já, fui duas vezes cancelado. Pelo quê que você foi cancelado? Ah, teve um dia lá que eu fui tomar banho, assim, aí eu postei uma história falando, poxa, esqueci de ligar a água. Eu já fiz a massa. Cara, por que ela ficou assim? Não, pau... Foi mal. Ô, você está esculachando, está esculachando. Foi mal também. Deu um bom trabalho. É porque ela está bonitinha mesmo. Tu foi uma suda... Tem quantos centímetros aí, Bruno? Essa daqui, ó, aproximadamente um centímetro e meio. Ó... Tá legal, né? É mesmo? Eu estou batendo o recorde, por enquanto. Venha aí de novo, então. Ó... Não é? Nossa, está tudo errado. É que eu não sei de verdade fazer medição de quadrados e redondos. Eu acho que tem um pouquinho mais, vai sair. Alguém que terminou o Ensino Fundamental pode ajudar a gente? Tá, o meu já está indo aqui. Eu não sei de verdade. Então, e você também trabalha na internet, então. Trabalho agora. Faz aí uma piada, então. Um vídeo agora? É, você trabalha na internet fazendo vídeo. É que eu faço vídeo vendo vídeos dos outros, né? Pô, merda, meu. Tem que ver o vídeo de alguém para eu f*** um vídeo. Trampo, hein? Nossa, não dá, não. Você está desmerecendo? Não, não, estou falando sério. Tipo, assim... É esculachando, tá esculachando. Trampo, você ir atrás do vídeo do cara. É, abrir o vídeo. Ar-condicionado, às vezes, está gelado. Seu ar-condicionado, você fala p***, mano. Tirar o grau. Ninguém sabe o que a gente passa, não. O pessoal acha que é fácil, entendeu? Ninguém sabe contra a cabeça do palhaço. Porque é... Às vezes o vídeo não é engraçado. Às vezes o vídeo não é engraçado. Às vezes o vídeo fica ruim. Imagina você ter que refazer um vídeo. Às vezes, por exemplo, estou lá com fome, a mãe demora para trazer a comida, eu lá te gravo. Você faz o quê? Eu não moro com a minha mãe, né? Você mora sozinho? Moro com a minha esposa e com o meu filho. Qual que é a sua maior dificuldade de ter filho com uma esposa hoje em dia e não ter Guaraná em casa? Mano, a maior dificuldade de você ter um filho hoje em dia é que ele... Eu ia falar um bagulho, mas daí ia confundir as coisas. É, cuidar bem. É que ele come sapato. Meu cachorro faz isso. Então, meu filho é um cachorro. Entendeu a analogia? Tirei o pau no gato. Rende aí você um pouco, eu vou fazer xixi. Para você. A gente hoje aqui vai fazer a menor pizza do mundo. Foi rápido esse banheirenho. Não dá, não dá. É, aqui do lado, né? Bem a umiquitória. Beijei no chão. Estou sentindo que a parada está evoluindo. Aqui eu estou me sentindo um novo homem hoje. A partir do momento que um homem ele cozinha a sua própria comida... Ah, uau, eu não consigo nem falar. Eu estou emocionado. O que você sabe fazer de comida em casa? Nenhuma. Nenhuma mesmo? Hoje eu vou saber fazer pizza. Sem fazer lasanha, sem fazer arroz, sem fazer feijão. Faz aí para nós vender, então. Não dá agora. Sem fazer pizza de pão de forma no micro-ondas. Mas sabe fazer a menor pizza do mundo? Agora você vai saber. Eu acho que ficou bom agora da sua massa. Tira um pedacinho e faz o certo. Deixa eu fazer uma parada diferente aqui. Posso fazer do meu jeito? Desculpa. Não, não, foi porque às vezes tem um padrão aqui, né? Porque é roteiro, igual ao vídeo, na internet. Nossa, sua massa está... ela anda? Por quê? Olha, está parecendo o Venom, tá? Você... ela vai... Você usou a quantidade certa? Acho que sim. Eu entendi, ela está tipo... Você exprime ela, ela vai... Ela volta. A próxima vez você tem que trazer... Eu arrependi, fiquei com medo, de verdade. Fiquei assustado. Tá, eu vou fazer um esquema diferente, Bruno. Vê se você faz sentido para você, Brino. Aqui eu estiquei a massa, correto? Aqui eu vou utilizar dessa aqui, ó. Ela tem um fundo ponto... Pô, Thiago, tá mostrando aqui, câmera? Tá pegando aqui? Com isso daqui eu vou usar para fazer a forma que eu quero da pita. Você vai cortar? Do jeito que eu gostaria. Cadê a régua? Vamos para essa aqui. Pegou essa daí? Uhum. Eu não sou um homem só de comida ou de negócio, mas eu sou um homem investidor. Você investe? Não. Mas eu vou ainda um dia, espero. Tem que investir, pô. Tem que ter dinheiro para investir. Ó, se liga. Olha essa daqui, aqui você gostou. Não gostou? Não, tá pequenininho, tá ficando quadradinho. Não, não, eu vou fazer a forma ainda. Aí é só para mim ter uma noção, ó. Ó. Ó, vai dar errado. Hum, entendi o que você está querendo enxergar. É que eu queria pegar bem no meio, eu acho que eu não precisava. Você já assistiu Pícara Sonhadora? Pícara. Pícara? Não, o que ela faz? Eu não sei também. É que eu já vi comercial no SBT quando eu era mais novo, mas eu nunca assisti. Acho que ela era uma mulher que passava por alguns problemas na vida dela, eu acho. Qual esse problema que ela passava? Eu não assisti, eu falei. Porque ela sonhava, né? Talvez ela tinha uma vida assim e ela sonhava em ter uma vida melhor. E o nome dela devia ser Pícara. Olha só, aonde eu tirei está redondo e aqui ficou tipo quadrado, ó. Teve alguns problemas de cálculo. Mas você pode arredondar. Faz assim que nem eu, bate com um negocinho. Aí, isso aí mesmo, isso aí mesmo que eu fiz. Tá. Mas tem recheio? É recheio ou é cobertura? É recheio ou cobertura, é verdade, né? Pizza, é, eu acho que é cobertura. Porque se for parar para pensar, não tem uma camada por cima. Tem o queijo. É ketchup na pizza, você bota? Gosta. Você não gosta? Não. Azeitona, você gosta? Também não. Diz que para o casal dar certo, um tem que gostar de azeitona, o outro não. E você gosta? É. E seu filho não gosta? Nunca dei, acho que não pode, morre. Tem certas coisas que cachorro comer, morre, sabia? Tipo o quê? Chocolate. Sofá, madeira, face do sofure. Aqui já foi, produção, o meu já está pronto. Já voltamos aqui com a mesa preparada, você de casa, está gostando dessa receita? A gente está fazendo tudo com muito amor e carinho para você, público brasileiro. Estava rolando um clima aqui. Vou pegar mais um guaraná, você aceita? Pega um para mim, por favor. Calo. Qual o guaraná que você vai querer? Aqui tem tantas opções. Oi? Qual o guaraná que você vai querer? Eu quero o único que tem. Tem na garrafinha, tem dois litros, tem guaraná. Esses aí está tudo o quê? É tudo fictício, pega esses aí. Tá. É, esses aí é tudo falso. Olha isso aqui, refrescância total. Um beijo para a nossa família. Amém. Vamos beber assim? Não, bota na minha, bota na sua. Não, você já bota. É mais legal. Na minha eu botei a boca, tá? Ó, não gosto, não gosto, olha. Nunca farei isso já, desperdiçado, agora não é que é uma delícia. O molho é fácil, pessoal. Você de casa que tem tomate, não tem muito segredo. É só plantar e colher. É só você fazer assim, ó. Aí depois vai assim, ó. Brincando, que nojento. Qual que é o seu palavrão favorito? Três, dois, um. Eu não gosto muito de palavrões. Você não fala nenhum? Falo. Forte. É forte, porque ele é de fato significar algo. Você enche a boca para falar, né? Sabe por quê? Porque ele tem um significado. Não sei se você repara, se é literal na palavra que você... Não? Eu não sei escrever direito. Fazer a pizza em cima do tomate. Eu acho que é uma releitura. Não precisa ler de tudo também. Nunca faça uma engraçada. Gente boa. Não, só estava zoando, só foi mal. Foi mal, eu queria pedir desculpa. Temos o molhinho, que eu falei que vocês não trouxeram o molhinho, mas a gente improvisou e fez o molhinho, hein? Fica a dica aí para o pessoal da equipe aí na próxima, né? Você acredita em amor à primeira vista? Que lindo. Mano, eu acredito. Tá. Esse tomate está muito grande, velho. Está grosso, né? Eu sou uma fada, Flamengo. Você tem namorada? Tenho. Ela sabe? Sabe. Tenho seis namoradas que eu contei ontem. Seis? E qual que você gosta mais? A quinta. Eu vou deixar aqui, ó. Não vem ali, faz a sua. Mas é mais bonito, eu acho, hein? Mas a sua eu estou achando que vai inchar por causa do fermento, velho. Como é que a sua faça isso, rapaz? Vai ficar parecendo um cupcake. A cabeçola que vai ficar isso aí. Não é uma competição, Iago. Não é? É uma colaboração. Então o que você está dizendo, meu malton? Não, mas ele falou que era competição. Você falou que era competição, você. Você falou que era competição. O final da facada, um outro aqui. Cadê a sua pizza, Diego? Mostra a sua pizza para nós. Está gravado. Quanto tempo será que isso aqui vai ficar no forno? Você é carioca? Sou, esquece, pai. Vá, pô. Vamos comer esse queijo aqui também. Você é de que lugar do Brasil? Eu sou de Santa Catarina. Sério? Fazer o quê? Fazer uma pizza, uma barra. Toma chimarrão. Chimarrão. Toma louco. Estou brincando, estou brincando. Eu tentei te xingar, mas não ficou legal. Não, mas eu acho legal palavras, piadas que envolvem e coisas... É que não entra, né? Ou seja, não tem muita graça, né? Quem faz o palhaço rir? Você está botando muito queijo, não está não? Não está bom. Vamos embora. Põe a sua aí, não vou encostar porque é sua, né? Olha a câmera pegar bem bonito. Mas a sua está muito cabeçuda. Produção, isso aqui você colocou? Coloquei. Coloquei. É cheiro verde, eu acho. Manjericão. Manjericão verde. Mano, se isso aqui desse certo, ia ficar tão legal. Queria tanto mostrar para a minha mãe. A gente vai aquecer essas super pizzas, mini pizzas, e a gente vai torcer para o fermento não destruir isso, né? Quer dar as boas-vindas para o fogão? Claro, seja bem-vindo. Quer botar? Boto. Vamos colocar 250 graus. A gente vai colocar um tempo aqui de... Isso é quase um flip. 10 minutinhos, produtor. A gente vai vendo conforme, né? A gente vai escolhendo, né? Fica de lado. Sem luva mesmo, porque aqui não precisa, né? A gente arrisca mesmo. Sabe o que é uma curiosidade interessante, Bruno? Fala. No micro-ondas não pode alumínio, mas no forno pode. Por quê? Porque no micro-ondas são ondas eletrostráticas, e no forno é cimento... Aquecimento. Bom, vamos fazer um pequeno corte e voltamos em instante. Voltamos agora com mais um passo de mágico, o poder da edição, o famoso... A produção entrou, limpou tudo para a gente e não fez nada. Ficou esperando também. 0 a 10. Quanto você está confiante que vai ficar maneiro? É que dá para ver já, não está tão legal, ó. Era para você fazer um suspense que tinha que soltar mesmo. Ah, eu acho que 8, Bruno. Ah... Quanto você acha? Não sei. Vamos pegar, eu vou pegar o pizza agora, filho. Não, não, não pega agora. Eu vou pegar o pizza, filho. Não pega agora. Pega, pega, pega. Pega você, então. Pega você. Não, que eu tenho medo de queimar, mas é você. Sério mesmo? Não. É melhor você que você, mas... Quanto você tem? Sete. Já pode queimar a mão. Já? Você já foi preso, Bruno? Já. O que você fez? Não posso falar. Filha da puta. Caraca, ficou muito bonitinha. Uma salva de palmas. Ah, que linda. Obrigado. Achei que nem ia bater palmas, galera, obedece. A sua está menor que a minha, parabéns. Parabéns. Eu acho que eu sou o recorde mundial. Você é o recorde mundial? Caraca, a sua ficou muito pequenininha. Só que a sua ficou inchada, né? Vamos depratar? Não, acho que... Tem que pular no prato. Ai, foi muito legal esse dia aqui pra mim hoje. Esses microfones pegam a respiração assim, tipo... Vou mostrar pra vocês. Essa daqui é uma das menores pizzas do mundo, tá? Essa pizza, a segunda menor do mundo, depois a dele aqui do lado. Bem bacana, tá? Ah, você vai dar um shot beber ao mesmo tempo? Não, vou mostrar assim. Bora lá, junto com a pizza. Combinou, né? Pizza com barata. O que você achou? Você acha que eu tenho chance de voltar aqui um dia ainda? Tá. Você vai comer inteira? Não, vou colocar de volta aqui. Era só pra um steak mesmo. Ah, tá. Pizza, Guaraná. Amigos. Tudo que eu pedi a Deus. Tudo que eu pedi. E um pouquinho mais. Hum... O sabor é de Guaraná mesmo. Realmente. Eu bebo Guaraná em casa, sabia? Vocês não vão contar em oito partidas. Não vai ganhar. Não vai rolar. Eu vou tentar dividir, porque eu trouxe um amigo meu aqui hoje. Eu não dei nada pra ele de aniversário. Eu falei que eu ia dar um pedacinho de pizza. Você se importa se eu chamar rapidinho? Tá. Me importa, pode chamar. Vem, vem você. Salva de palmas. Salva de palmas. Estou de dieta essa semana, não estou comendo muito. Sério. Só uma fatiazinha. Também não quero ter muito contato. Você não quer enchar tanto assim, né? É, não quero comer muito tanto. Porque também a pizza aí é carboidrato. Essa fatia aqui é sua. Carboidrato demais essa pizza aí dele. Você quer que eu dou na boca ou você pega com a mão? Ah, vai. Dá uma na boquinha. Dá na boquinha. Aí, tá gostosa. Ficou com um goi de pizza? Tô curioso. Tá lá. Ficou com um goi de pizza? Tá. Vocês combinaram. Vocês combinaram. Tá bom. Vou te mandar o pix, tá? Vai indo, vai indo. Vai lá, depois a gente fala. Caramba, então a minha tá boa. Quem que você vai chamar pra provar a sua? Eu vou chamar aqui agora. Pode vir. Só um minutinho, deixa eu terminar de cortar. É, eu queria chamar... Escola alguém, escolha alguém. Eu queria chamar a Carolina pra desgustar aqui, que me acompanha desde o início. Tá sempre... Deixa eu terminar de falar ainda. É, Carolina tá sempre comigo, me ajudou bastante. Pode vir. E tole o pedaço pra você comer, se você tá sem a vontade. Que não tem azeite. E tome guaranave, mas fica da cama. Toma guaranave, fica da cama. Pode comer com a mão, assim? A minha não fizeram o cara feia. Toma essa aqui. Hum, agora ficou melhor, não é mesmo? Toma guaranave, porque combina muito. Tá com gostinho de orégano. Deixa eu experimentar a sua, eu vou experimentar a minha. Eu vou experimentar a minha também, deixa eu cortar. Aí eu experimento a minha... E vou experimentar... Hum, a minha tá legal. Só calma que tem que sobrar pra produção, hein? Não, tem bastante aqui, né? Vamos lá. Ficou igual pizza. Hum, que gostoso. Eu gostei também. Quer experimentar a minha? Experimenta um pedaço do seu. Deixa eu comer um pedaço do seu aqui. Come a minha, come a minha. A minha ficou muito boa, velho. Olha, confirmou! Ficou boa? Ficou boa, pega a minha, um pedaço desse aqui, ó. Eu vou levar pra viagem. Não, tá boa mesmo. Hum... Ficou bom, velho. Nada melhor do que sexta-feira de noite, ao invés de você sair com seus amigos, é a droga de uma pizza aqui. Não, não pode ser só. É verdade, pessoal. Você que tá em casa aí com a sua namorada, ou se você tá sozinho e tem ninguém que te ama, você pode pedir uma pizza aí pra quem vai levar essa sexta. Você pede a sua namorada com uma pizza, senão ela vai te trair com o motoboy. Chega em casa, você entra no quarto, aí você vai ver ela com o motoboy. Você vai ficar, meu, por que você tá fazendo isso, Vanessa? Aí ela vai falar, ah, mas ele me trata melhor do que você. E depois eu vou falar com o negócio de fora. Muito obrigado pelo vídeo. Eu tô agradecendo principalmente ao Guaraná por ter me feito o convite. Aqui pelo meu amigo Brino também, é um cara muito gentil. Eu realmente não o acompanhava, mas eu vou começar a seguir agora. Eu também não via você. Eu não te conheço, na verdade. Falaram que era bom. Parabéns pelo recorde. Não chupa meu dedo não, não chupa. Não, só um beijinho. Muito obrigado. Deixa nos comentários aqui. Se você quer ver a gente de novo, deixa o like e se inscreve no canal. É, isso é muito importante. Eu posso pedir isso também? Pode. Por favor, mesmo que você não tenha gostado, comenta que eu tenho mais chance de vir de novo, não tem? Vem, Thiago, sem ter. Junta Guaraná. Thiago, sem tempo para tomar qualquer outro tipo de refrigerante fora Guaraná. Finalizamos, Thiago. Tamo junto Guaraná, amo vocês. Beijo. Vamos Guaraná sempre.